Sr. Presidente, muito rapidamente, este Parlamento, de alguma forma, tem conseguido, perante uma unidade de propósito que é minorar os graves efeitos da pandemia, ter conseguido uma atuação muito positiva. E esses efeitos, para minorar a pandemia, não somente pela produção legislativa, não. Pela fiscalização ao executivo, pelos pedidos de impeachment, pelas comissões especiais, pelas comissões permanentes, pelas audiências públicas em debate. E é isso que tem dado relevância à produtividade desse Parlamento, uma produtividade temática. Agora, num empenho profundo, para que a gente não saia do regime de recuperação fiscal, tentando viabilizar aí, do fundo do poço, de como vamos apresentar sugestões para que a gente cumpra esses 600 milhões de reais, que têm que ser apresentados como contrapartida até o dia 15 de junho, 15 de junho, semana que vem. Um regime que vence em 5 de setembro. Se vencer, nós naufragamos, então, temos tentado manter essa unidade. E a presidência do deputado André Siciliano tem sido extremamente relevante para isso, visto que ele tem uma argúcia política bastante grande. Tanto é que está convocando todos amanhã, 15 horas, para estarem aqui no debate do PL 1771 de 20, que tem tudo a ver com a questão específica da... do regime de recuperação fiscal. E não é a questão religiosa que vai nos desunir. Quando eu falo não tomar seu santo nome, irmão, não importa, não importa se você é de direita ou de esquerda. Eu sou segregado pela direita e, na semana passada, fui segregado pela esquerda. Aleluia que eu fui segregado. Não fui segregado na consideração pessoal de cada um. E fica entre nós, fica entre nós. Se vai se usar o nome de Deus, é para unir e não para desunir. Se não, é uma filosofia vã, é uma filosofia barata. Então, eu acho que esse tema não deve ser parte da nossa desunião. Claro que nós não estamos discutindo o credo, estamos discutindo se a igreja fica aberta, aberta deve estar sempre, se tem culto ou se não tem culto. Nós estamos discutindo uma questão de saúde pública. Então, quando eu ouço o nível do debate começar a cair, quando eu vejo o ódio ficar prevalecendo, me dói o coração, porque a gente já está falando de amor e não de ódio. Os nossos dirigentes hoje, nos três níveis, e eu os nomino, Bolsonaro, Wilson Witzel, Marcelo Crivella, são muito, 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 aquém da expectativa popular. Fazem governos desastrosos. E não porque fazem governos desastrosos, que eu, particularmente, que acho todos os três como governantes um desastre, não tem um ódio nenhum por nenhum dos três. A oposição, a contrariedade, é pelo mal que eles estão fazendo à população, e não para as suas figuras pessoais, que as suas figuras pessoais merecem, de cada um de nós, também o respeito pessoal. Se dependesse de mim, hoje, eu estaria votando pela cassação do governador. Uma manhã e depois da manhã também. Então, eu só não queria que a gente fosse contaminado por essa questão de que as posições divergentes e um tema que não tem essa relevância, não tem essa relevância, porque nós não vamos decidir isso. Eu peço uma parte ao deputado Luiz Paulo. Estou pedindo uma parte, desde o início que a vossa excelência está falando, eu estava sem bateria, agora que eu troquei a bateria. Por favor. Então, eu vou concluir. Então, o tema não é irrelevante, porque não cabe a decisão nossa. Você está decidindo nas barras da justiça. E não é por causa de supremo, não. É se tem fundamento de proteção à saúde, eu não tenho. Então, não há a necessidade da gente se esgrimir ao nível que está se esgrimindo. Então, eu queria solicitar aos companheiros que têm as posições extremadas, baixem a bola, baixem a bola, para a gente continuar no caminho que a gente está construindo. Obrigado. Eu quero uma parte, deputado Luiz Paulo. Pois não. Claro. A excelência não me concedeu. Eu pedi três, quatro vezes, mas eu estava sem bateria. Agora, é só para chamar a atenção de todos os parlamentares que ainda estão aqui no online, que quero aqui reconhecer o trabalho que o deputado Luiz Paulo vem fazendo desde sexta-feira, em relação às contrapartidas para o regime de recuperação. Nós estamos há duas semanas discutindo com aquele Conselho de Recuperação e nós temos um prazo no próximo dia 15 de junho, que é indicar contrapartidas da ordem de 600 milhões de reais. Então, eu venho conversando com o Luiz, na sexta, sábado, domingo, falamos todos os dias, ontem. Então, quero aqui parabenizar o Luiz, que fez um bonito trabalho contra a partida. Então, é isso que eu queria só falar e reconhecer. Tá bom? Desculpa, capitão. Nada. Tchau. Tchau a todos.